E aí, da hora, voltando aí, dá uma progredida aí no Mad Max. Amém. Amém. E aí, dá aquele acampamento dos irmãos, vamos ver. E aí, dá aquele acampamento dos irmãos. Obrigado, Steve. Obrigado. E aí, dá aquele acampamento dos irmãos. 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 Vamos lá! Comταção EOS E... 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 Ai, o 사건 ali é pra algum ... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?